Música Preso por crimes contra o povo, o rei foi salvo por uma chicana jurídica preparada por seus magos supremos. A ideia era criar uma majestosa roupa mágica e convencer a todos que o rei era o homem mais honesto do rei. O rei está aqui! O rei é o presidiário! O rei é o presidiário!